Agora é só fechar tudo Oi, eu sou o Nagai Tava eu dando um rolezinho aqui no terreiro com o meu skate Que já tá quase passando da data de vencimento dele nesse shape Que já tá indo pro espaço E eu tive uma brilhante ideia, né? Por que não aproveitar o restinho de vida desse shape aqui E fazer algumas modificações A minha ideia foi Eu visualizei o cavalinho que estava com o motor de overboard A bateria, o descontrolador E decidi pôr tudo aqui Então as peças que eu vou usar pra fazer Esse skate elétrico um pouco não muito convencional Porque pelo que eu pesquisei sobre Ele vai ser bastante diferente do que tem por aí Eu vou usar essas peças aqui Que eu já retirei do cavalinho, desmontei tudo São essas aqui E vou adaptar como acelerador Esse pedaço de parafusadeira, né? Eu mexi no botãozinho dela aqui E vou adaptar esse pedaço de parafusadeira Pra poder ser o nosso acelerador Então vai até o final Porque no final eu vou testar esse skate pronto E é lá que vai estar os tombos Que vai estar as tentativas não muito bem sucedidas Vai até o final que você vai ver isso Se eu cair ou não cair nisso aqui Então vamos começar a construir Que isso aqui vai ser bastante legal Vamos ver o que vai dar E pessoal, já se inscreve no canal E clica no sininho pra vocês receberem as notificações Porque esse ano vai vir É melhor, né? Já tá chegando já, né? O projeto mais foda que eu já fiz, cara É o projeto mesmo Esse aqui, se você tá achando que esse aqui vai ser legal Vai vir um aí Que é muito foda, velho É muito doido mesmo Então, se inscreva no canal Clica no sininho Para começar esse skate do futuro Eu vou adaptar essa roda no truco traseiro As duas rodas, na verdade, né? Eu vou aproveitar o truco O truque, né? Que na verdade é essa parte do skate aqui Ele é responsável por fazer o skate virar Quando a gente inclina ele Então ele faz assim, ó E essa pequena inclinação dele aqui Gira um pouco esse eixo aqui Então ele faz o skate virar Então eu vou aproveitar esse sistema aqui E vou adaptar as rodas em cima dele, né? Eu vou fazer alguma coisa aqui Para a gente conseguir soldar Para poder prender o suporte Enfim, eu não sei bem Mas eu vou... Na hora aqui eu já vou... Põe o metal eu já vou cortando E vou descobrindo em cima da hora Que é... O conhecimento vai vindo assim, ó Junto com o vento E aí E aí O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Eu organizei os cabos que estavam meio bagunçados, liguei a bateria e vou fazer um teste de direção que eu não sei para que lado que está rodando. Então, esse vai ser o primeiro teste de movimentação das rodas do skate elétrico. Vamos ver aqui se vai funcionar o nosso gatilho. Funcionou. Funcionou bacana. Só a direção que está errada, né? Esse aqui está rodando para trás e esse está rodando para frente. Esse está certo e esse aqui eu vou ter que inverter. No caso desse descontrolador, como é que eu faço para inverter? Ele tem um cabinho aqui. Acho que é só ligar. Já inverteu. Agora é só fechar tudo e subir em cima para fazer o primeiro teste. Então, já deixa o seu like aí no vídeo porque já está valendo, né? Nossa, o truco até mexe, só com o embalo da roda. Deixa o like no vídeo. Isso ajuda bastante o vídeo a chegar a mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Bora lá dar o nosso primeiro rolezinho nesse negócio. Então, vamos lá. Finalizei a montagem. Organizei os cabos, coloquei uma proteção para proteger a bateria. Aqui dá para ver melhor os detalhes, né? Eu coloquei no truco. Está pintadinho agora, não está tudo arrumadinho. Agora acho que ele aguenta umas pancadas. Dá para andar com mais tranquilidade. Ficou bem arrumadinho. Vamos fazer mais perto, ó. Não está arrumadinho. Não pode molhar, né? Porque se molhar aqui vai dar ruim. Eu molhei os fios e tudo. Deixa eu dar uma voltinha aqui, ó. Para sentir um pouco. E claro, eu sempre estou deixando os detalhes do projeto lá no site. Então, dá uma corrida lá. Confira aí. O link do site vai estar aqui embaixo. Todos os projetos estão lá. Então, vai estar o detalhamento. Quanto que eu gastei com os controladores, com a bateria. As mudanças que eu fiz. Há umas fotos mais de perto para dar para ver com mais detalhes, né? Para quem vai tentar montar. Ou para você que é curioso, né? Que quer saber exatamente como funcionam as coisas. Então, corre lá no site. O link vai estar aqui embaixo. Agora, eu vou fazer um teste rápido dele aqui, né? Para ver como é que ia ficar em cima. Essa é a parte mais legal de todas. Então, eu vim aqui na minha garagem. O espaço é melhor, é mais lisinho. Esse skate, ele não vai aguentar andar na grama, igual o cavalinho. Porque na frente, a roda é de skate. Então, é pequenininha. Não dá para andar na grama. E a intenção é que seja um skate elétrico, né? Então, vamos ver... Como é que é, né? Primeiro, foi igual um skate mesmo. Dá a sensação que a gente está em cima do skate comum. Vamos lá. Puta merda. Até abri o portão. Tem um problema que eu já achei que... Eu achei que esse problema ia dar mesmo. O controle está muito sensível, cara. Ou seja, fecha, fecha, fecha e ele não mostra nada. Ele não anda, não sai do lugar. Chega num ponto, ele vai de uma vez. Eu sabia que isso ia dar problema. Vamos tentar ficar em cima desse troço. Vamos lá, hein? Mais uma tentativa. Bem devagarzinho. E olha que eu ando de skate, viu? Vamos dar tranca assim. Vamos ver se vai, ó. Caramba, velho. Como a roda ficou muito para dentro, ele empina. Ficou legal. Aqui não dá para pegar velocidade. Então, aqui só dá para dar essa arrancada. E nessa arrancada, ela é muito... É muito difícil. Quando ele embala um pouquinho, já fica mais fácil. Cara, ficou muito da hora. A gente tem que andar num lugar que tem espaço. Agora eu vou andar num lugar que tem espaço. A gente vai dar um relé aí num lugar um pouco mais amplo. Fica aí, fica aí. Vamos ver. Vai até o final porque vai ter relé da hora. Fica aí, fica aí. 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 Vamos lá. 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 Falhou algumas vezes, né? Pra não falar que falhou um monte de vezes. Siga a roda e bota na roda. Meu Deus do céu. Tudo pra fazer uma cena bonita. Vai, agora vai. 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 Cara, o rolê foi muito massa. Gostei pra caramba. Ficou muito difícil de andar nele. E, como vocês viram, o acelerador. O acelerador tá muito sensível. Eu tô, né? Eu tô curioso pra fazer um negócio, né? Eu tô gravando sem o microfone de lapela, porque o microfone de lapela estragou, eu tô tendo que usar o celular direto. Então, eu vou gravar assim mesmo. Eu quero testar um negócio, porque eu não tentei fazer nenhuma manobra. E eu quero tentar fazer uma manobra. Então, vamos ver aqui o que que dá. Ficou muito longe do chão. Vamos usar o degrau aqui. Vamos usar o degrau pra ver que dá. Tem tanta temporada de skate que o tênis também já se aposentou sem avisar. Caramba! Como você não usa uma manobra de aposentou aqui? Ah, isso aqui dá um... No menos um óleo aqui não vai dar. Vai, meu filho. Tão que vai dar, por que vai dar, ó. Um outro é pedaço Mais uma É as coisas Ai, ai, ai É, não sou uma boa ideia Eu perguntei dar um óleo baixinho, mas O suporte da bateria não aguentou Quebrou Esse skate não é bom pra fazer manobra A bateria não aguenta essas pancadas Não aguentou nenhuma tentativa de óleo ali Quebrou o controle, quebrou o suporte Já tá no ponto da gente pegar e fazer outro projeto Se você acha que vale a pena construir Um skate de fazer manobra elétrica Coloca aí nos comentários Eu compraria Agora meus produtos, eu tô testando os produtos Pra vender, viu? Então se você compra, deixa aí que me ajuda aí Na minha estatística de produtos que prestam E produtos que não prestam Mas o skate foi bem legal de andar Só não dá pra fazer manobra Mas dá pra... Na verdade não dá pra fazer esse tipo de manobra, né? Talvez algumas manobras menos Menos violentas Ele consiga aguentar Esse tipo de manobra que é mais complicado Eu vou deixar um outro vídeo que é bem parecido Que eu também já fiz um vídeo de outro tipo de skate Que é o skate com roda de bicicleta Clica aqui no izinho que você vai ver É um vídeo muito doido, cara Ficou muito legal É um dos mais assistidos do canal Então se você ainda não assistiu Corre lá e assiste que é um vídeo também Dentro do tema skate Não tem motor Mas é bem legal É o skate com roda de bicicleta Clica aí Se você chegou até aqui É porque você gosta do conteúdo Então se inscreva no canal Deixe o seu like no vídeo Porque isso ajuda muito o vídeo A chegar a mais pessoas Fá bom